Música Nessa segunda fase do galpão estão sozinhos Movimentar o andanho é a parte mais difícil Enquanto o Fausto movimenta ele lá, eu tenho que caçar esse cabo aqui, que já está frouxo Armar os andanhos para colocarmos as primeiras e as últimas primeiras do galpão É o que está dando mais trabalho, por causa de um pequeno grande desnível Que temos aqui, pequeno, mas grande para os andanhos Fausto acabou de fazer os buracos, para o andanho ficar no lugar E a gente tem essas demarcações aqui, que já são o meio do casco Foi feito com teodolito e a gente tem que preservar no meio dessa confusão de arrasto andando para lá e para cá Acho que nunca mostrei aqui no Youtube A gente tem uma arara que sempre vem nos visitar e pelo jeito ela está fiscalizando o galpão Está gostando Fazendo uma vistoria Está tudo certo aí, dona arara? Que linda Gente, a arara está encantada com o galpão, olha só Ela sobe, desce Você já viram a arara? Olha onde ela está agora Nós achávamos que não era possível colocar essas telhas em menos de três pessoas E acabou que Fausto está fazendo a maior parte do trabalho sozinho Achávamos que não era possível ventando E o vento está entrando forte todos os dias E Fausto está dando o jeitinho dele Todas as dificuldades que vão aparecendo, vão superando E sempre para frente Pode falar Eu não sei se foi Platão ou Arquimedes Que disse que Me dá uma alavanca, um ponto de apoio Que eu movo o mundo A gente está usando o princípio dele Espera que eu vou ajudar Fausto está colocando o cabo de aço no lugar Que nós tivemos que tirar para passar o andame E para quem perguntou, sugeriu O galpão é todo estalhado, tá? Tem cabo de aço de fora a fora aqui por dentro Lateralmente Nas duas extremidades Está bem estalhadinho Olha o vento O Fausto vai abrir a última tela do dia E ele trabalha Esperando a rajada passar Falta pouco para fechar o galpão Só que Esse finalzinho aqui é meio complicado Por causa da base Tem um degrau Que Dificulta muito a gente Movimentar os andames O Fausto está cavando Para a gente poder arrastar O Fausto está cavando Acabou 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 Muito bem, seu Fausto! Terminou. Parabéns! Tá feliz? Oi? Tá feliz? Tô cansado. Agora... Falta fecharmos essa parte aqui, porque quando entrar o vento sul é onde a gente fica mais vulnerável e a chuva molharia o galpão por essa parte, então temos que fechar essa parte com telhas e a marcenaria ali, ó. Mas eu acho que o pior já foi. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau!